Ânsias do meu coração se tem multiplicado Olha a minha aflição, perdoa os meus pecados Tem piedade de mim, pois estou solitário Mas espero em Ti, me redime, ó Senhor De toda a angústia Eis que Te purifiquei Mas não como a prata Na fornalha da aflição Provei Teu coração Em segredo Te falei Dá-me ouvidos, filho meu Eu Te ensino o que é útil Eu te guio no caminho Em que deves andar Em que deves andar Em que deves andar Em que deves andar Legenda Adriana Zanotto